O mundo canto O mundo canto Seis tão é produzido de cor Eu sou de canto O meu andar é interático Com movimentos atônico Sou um amante O opático Onde eu arrefei Ser humano fantástico É o meu andar é interático Com movimentos atônico Sou um amante O opático O que me apaixonou E hoje Estou tão ansioso Onde o pedaço O pirônico Onde eu era católico Aonde eu sou o meu Abre a sua frente Quem também é gente Vai me apontar O chefe O que me apaixonou Com movimentos atônico A galera de diamante não é gay A galera de diamante não é gay Eu quero abraços